Não dizem logo que história é essa, ou preferem umas coelhadas, hum? Oh oh, se eu fosse ela, eu não trataria os juízes desse jeito. Nem eu. Juízes? De quê? Olas, você não tá sabendo? Do quê? Do concurso de beleza que vai ter lá aqui no bairro. Todas as galutas vão participar. É, e todos os meninos vão votar. A gente analisa muito bem a galota. Até logo. Puxa, elas nunca me deixam ir como elas. Ora, alegre-se, garota. Vamos, anime-se. Puxa, eu nunca posso fazer o meu trabalho como fantasma da guarda. Eu gostaria que você tirasse essa ideia toda da cabeça. Eu vou ser um fantasma, garota um fantasma. O que é isso? 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 O que é isso?